Lá no estádio João Cacemiro de Campos, em Cesário Lange, tivemos a sétima rodada do Campeonato Regional Amador 2023, com dois jogos válidos pelo Grupo C. No jogo das 8h30 da manhã, o Vila Codepe de Pereiras bateu, bateu não, empatou com o Conchas, 2x2. E no segundo jogo, o Otica Santa Luzia de Cesário bateu o Aston Villa Palmeiras de quadra pelo placar de 3x1. Agradecer o pessoal do Treasure Sports lá, a gente pega as fotos deles no Facebook. E agora domingo, dia 2 de abril, oitava e última rodada da primeira fase, dois jogos válidos pelo Grupo D. Às 8h30 da manhã tem o Grêmio Paulista de Laranjal enfrentando o União Cesário. E às 10h30, o Amizade de Tatuí enfrentando o Atlético de Blacks de Laranjal. Semana que vem a gente traz aí também os resultados dessa última rodada, a oitava e última rodada da primeira fase lá de Cesário Lange e também os confrontos aí da próxima fase.